Rafa, o meu cão já tem X idade, ou é muito filhote, ou é muito mais velho. Gente, é aquela mesma coisa que eu já falei. Pra cães muito filhotes, a mesma situação, eles têm que sim começar a partir de ontem. A partir de ontem. E pra cães que já têm uma certa idade, a partir de ontem também. Você pode sim educar o seu cão, se ele é novo, se ele é velho, se ele é meio termo e etc. O que vai, a grande diferença é que os filhotes aprendem muito mais rápido pelo simples fato de não terem vícios. Filhotes não foram viciados, filhotes não são viciados. E aí a gente entra com o vício, entre aspas, nos filhotes, o vício sobre as coisas boas. Então vamos viciar os cães de coisas boas, tá gente?